Novidade aqui em primeira mão pra vocês. E uma delas, essa que eu vou tocar agora, por enquanto o nome dela é Incertezas. Não quero perceber o porquê é tão vago de pensar em ti. Talvez sejam memórias que me ajudam, memórias daquele dia em que passei ao seu ar. E botando os teus olhos, me tocando aos seus lados. Parecia que eu te conheci a vida inteira, se eu não quero perder. Você não quer me dar uma chance, medo de me machucar. Mas prefiro ir agora, do que viver. Na incerteza. Na incerteza. Na incerteza. O que dói mais é ouvir você dizer que não gosta de mim. Se preocupar comigo, se não bate por dentro. O que eu não cantei, não vou me conformar em não te ver. Se eu sou a pessoa certa, na hora errada, me indica por favor. Quando a hora certa chega, quando a hora certa chega. E aonde você vai estar, eu estarei. Você não quer me dar uma chance, você não quer me dar uma chance, tem medo de me machucar. Mas prefiro ir agora, do que viver. Na incerteza. Na incerteza. Na incerteza. Valeu, obrigado.